Magnífico, não é? É muito glorioso a obra do Espírito Santo, não é a obra da Igreja Universal do Reino de Deus, mas a obra do Espírito de Deus que levantou essa obra e que conduz essa obra de forma impecável. Então, aqueles que creem são beneficiados, aqueles que não creem, a gente não pode fazer nada, mas os que creem são beneficiados, são abençoados, como o que deram testemunha aqui. Agora nós vamos falar com Deus em seu favor, vamos unir a nossa fé, aproxime-se do seu televisor, do seu receptor, coloque a mão no seu televisor, no seu receptor e vamos unir a nossa fé em nome do Senhor Jesus e oremos. Dezoito horas, anoitece, mais um dia de labor vai terminando, é momento de oração, vamos todos falar com Deus. Meu Pai, desde esta casa de oração para todas as pessoas, para todos os povos, onde o Senhor tem curado, libertado, reconciliado, prosperado, unido lares e batizado com o Espírito Santo. Eu peço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, consagre esta água e dá um sinal para esta pessoa que está pensando na morte, na separação, em deixar tudo e fugir. Esta pessoa que está desacreditada, desacreditado dela mesma, da vida, da família, de tudo. Deus dá um sinal para ele agora, em casa, no hospital, no trabalho, não importa o lugar, esteja ele no presídio, debaixo de uma ponte, esteja ele em uma mansão, em um palácio, seja ele pobre ou rico, usa esta água, Deus vivo, e liberte agora o que crer, pois eu a declaro consagrada, beba meu amigo desta água, e receba um sinal de Deus, pois foi ele que marcou o encontro com você, por meio desta programação. Toda dor, toda doença, todo vício, toda depressão, agora, em o nome do Senhor Jesus, Jesus, diga, seja, ó meu Pai, o Senhor falou com ela, com ele, o Senhor provou para ela, que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, os casos verídicos aqui exibidos, provaram que quem se batizou nas águas, e sepultou a velha vida de verdade, recebeu o teu Espírito, e foi transformado, que o mesmo aconteça com esta pessoa, que toma a decisão agora, de se batizar nas águas, e receber o teu Espírito. Ó Deus, abrace a todos, receba paz, meu amigo, receba forças para buscar a Deus, e coragem para obedecê-lo. Meu Pai, a todos que já se batizaram nas águas, sejam guiados por teu Espírito, e que eles sejam brevemente batizados com o Espírito Santo. Você que vai se batizar neste domingo, coloque a sua mão sobre a bata, e diga, eu decido, enterrar o meu passado, por meio do batismo nas águas, pois eu estou arrependido, de fato e de verdade. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Você recebeu milagres e livramentos, o batismo com o Espírito Santo, ou se fortaleceu na fé, através dessa oração? Conte-nos sua experiência nos comentários, e compartilhe essa oração com seus amigos e familiares. Conte-nos 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 seus amigos e familiares.